O governador José Ivo Sartori participou da entrega do certificado de acreditação hospitalar nível 3 ao Hospital Geral de Caxias do Sul na Serra Gaúcha. A cerimônia ocorreu no Salão de Atos da Universidade do Município. Ele vem consolidar todo o trabalho realizado pela equipe de quase mil funcionários. Desde 2010, nós temos um avanço em todos os três degraus da acreditação, que é o nível 1, 2 e 3, e hoje conseguimos esse nível 3, que nada mais é do que a melhoria contínua. Nós queremos sim atender o paciente da melhor forma possível aos 49 municípios da nossa região, mas também pensar futuro. O que o hospital pode fazer para cada vez mais melhorar a saúde do nosso paciente? O documento é concedido pela Organização Nacional de Acreditação e atesta a qualidade dos serviços prestados pelo hospital, que atende 100% pelo SUS. É um avanço muito significativo. É o que nós fizemos com os outros hospitais, com as dificuldades financeiras que nós tivemos. Nós devemos ter colocado em dia mais ou menos 200 hospitais com os recursos que o Estado repassou, agora há pouco tempo, seja através do FUNAFIR ou seja através de outros recursos, para dar tranquilidade a todo o Rio Grande do Sul nos hospitais, que sejam eles filantrópicos ou que prestam serviços para a saúde SUS do Rio Grande do Sul. Durante a agenda em Caxias do Sul, o governador também aproveitou para entregar uma placa em homenagem aos 50 anos da Universidade de Caxias do Sul.